O que fez esse pobre homem para merecer tamanha humilhação? Roubou. Roubou? Se é uma coisa que eu posso te garantir, Isaura, é que nunca faltou comida aos meus escravos. Comem todos os dias feijão, angu e farinha da boa. E aos domingos ainda ganham um bom pedaço de torcinho. Pois esse desgraçado foi apanhado na cozinha, apanhando carne. Aproveitou-se uma saída de januária. Foi só por isso? Viaja bobo. Espanca um homem apenas porque não resistiu à tentação de comer um pedaço de carne. Mas não se trata da carne. É uma questão de desobediência, Isaura. Ele sabe que não tem direito de entrar na casa. E muito menos apanhar comida que não lhe é destinada. E se há uma coisa que eu não tolero, mas não tolero num escravo, Isaura, é a desobediência. Você é uma moça inteligente. Foi por isso que eu mandei chamar. Queria que me desse um conselho. O que devo fazer com um escravo que não obedece às minhas ordens? Se tem um mínimo de espírito cristão, eu aconselho. Eu imploro que mande soltar esse homem imediatamente. Siga! Eu lamento não poder seguir o seu conselho, Isaura. Mas em troca do Liu, aprenda o que acontece com um escravo que não obedece às ordens do seu senhor. Siga! Fique! Eu não lhe dei ordem para afastar-se. Você vai presenciar o castigo.